O corpo do engenho de dentro não é delírio, não é felicidade E se a saudade te fez regressar, é imaginando a insanidade Loucura é não saber amar, não é delírio, não é felicidade E se a saudade te fez regressar, é imaginando a insanidade Loucura é não saber amar Jogais porque eu tenho o poder de sonhar As telas pisam viajar, por um mundo que é só meu Mestindo o caos, distanço a ração, na grande que aprisionou a criação O Alberto mexeu, o mediador, que vindo o aberto do greção Cateados abertos, muros ao chão Ninguém supera a força da imaginação No templo da arte, bandalas em cores A tela é a janela do infinito No meu universo tão singular Vejo o mundo mais bonito No templo da arte, bandalas em cores A tela é a janela do infinito No meu universo tão singular Vejo o mundo mais bonito A pintura, a pintura, a vida A ilusão dessa medida Se torna real No sabato, a cabeça descenda A loucura sulana É carnaval O sonho meu, a ilusão O sonho meu, brilha nesse chão O brilho com a visão E o meu, a ilusão Não é dele ou não É felicidade Dizem a saudade Te vejo a engraçado Imaginando mais sanidade Loucura é não saber amar Não é dele ou não É felicidade Dizem a saudade Te vejo a engraçado Imaginando mais sanidade Loucura é não saber Loucura é não saber Não me julguei Se eu tenho o poder de sonhar Na estela e vinte ao viajar Por um mundo que é só meu Verde tudo o caos Dizem sua razão Da grande que aprisionou Na criação A terra não venceu A terra não venceu O mediador Livre no tempo Compressão Cateados a ventos Muros ao chão Ninguém supera A porta da imaginação No tempo da arte Mandalas sem cores A terra é a janela Do infinito Ao teu universo tão singular Veja o mundo mais bonito No tempo da arte Mandalas sem cores A terra é a janela Do infinito Ao teu universo tão singular Veja o mundo mais bonito Aventura A minha vida A ilusão dessa menina Se torna a verão No salado Cariça descida A loucura suburbana É pra salvar Sou o meu Sou o meu A ilusão Sou o meu Que dessa decisão O que o corpo avisou Que o meu arco é todo salto Não exiliam Que a terra é salto E se a saudade Te fez regressar Imaginando A insanidade Loucura é Não saber amar Não é delírio Não É felicidade E se a saudade Te fez regressar Imaginando A insanidade Loucura é Não saber amar Me julguei Vai julguei Se eu tenho o poder de sonhar Nas telas Vem se ao viajar Por um mundo O que é só meu Perdiço total Desculpa a razão Da grande Que a prisão De criação O acaso venceu O deseador Livre do ofenso D'opressor Cardeados abertos Mouros da o chão Ninguém supera Ninguém supera A força Vamos ao tempo da arte Quando a razão flores A terra é a janela Pro infinito Não vê o universo Tão singular Vejo o mundo Mas de ritmo No tempo da arte Quando a razão flores A terra é a janela Pro infinito No meu universo Tão singular Vejo o mundo Mas de ritmo A pintura Ganha a vida Na ilusão Dessa menina Se torna verão Ouça a batuca Língua Decida Na loucura Sobubana É capa Sou eu Sou eu A ilusão Sou eu Sou eu Sou eu Pulei louco Eu morro Eu morro Eu morro Eu morro Não é delirio É felicidade Diz-me a saudade Que se engança Imaginando A insanidade Loucura Não saberá mais Não é delirio Não É felicidade Diz-me a saudade Que se engança Imaginando A insanidade Loucura Eu morro Me julgue Me julgue É por quê Eu tenho o poder De sonhar Nas telas Vem seu viajar Por um mundo Que é só meu Vejo tudo Não É só a razão Da grande Que aprisione a criação É o reto Marca do liceu O homem Me ador Livre no aberto O compressor A fiá dos abertos Duz a O Sem pensar Ninguém sobe O quê? As onças Amazê nação Não tem lugar Que Poda lá em flores A velé janela Prefinido No teu universo Tão cimula Nesse o mundo Mais bonito Não tem lugar Que Poda lá em flores Inércio do Cine A canela feminino Sobre o universo Tão singular A canela A pintura Ganha vida A ilusão dessa avenida Se torna real Outra bairro carinho tão trepida A loucura não lupada É carnaval Sobre o meu A rosa do sonho Brilhar nesse chão Mundo em volta Graça no arranjo Não meu arranjo É por favor Não é delírio Não é felicidade Feliz e a saudade Em vez de agressar Quem vai me dançar Mais sanidade Sou por aí Não é delírio Não é felicidade Feliz e a saudade Em vez de agressar Quem vai me dançar É sanidade Nele Não é gay Até o fim Jogué Não é Eu creio O poder de es olhar Naquela Engressar Aradão Por aí E aí E aí